E aí galera, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo no meu canal Eu decidi que vou cortar o meu aplique hoje Mas por que eu vou cortar o meu aplique? Porque eu só usava ele assim quando ia gravar vídeo pro Instagram ou aqui pro Youtube mais arrumadinho assim, pra ter um cabelão só que eu quero acordar e papadaria com ele sem medo da pessoa falar, nossa, que cabelão exagerado não sei o que, porque ele é muito grosso Quem assistiu o vídeo que eu trouxe aqui no canal, que eu vou deixar aqui ou no card pra vocês irem assistir depois desse aqui, eu mostrei pra vocês ele é enorme, enorme, enorme eu acho que tem 70cm e eu falei tudo, preço, tamanho cor, tudo lá no outro vídeo e por isso que eu quero cortar eu quero deixar o tamanho do meu cabelo natural só pra ter volume, sabe? tipo, sair assim e falar, nossa, o cabelo dela mesmo, pra não ter aquele, uau, que cabelão mas eu vou comprar um outro pra usar grande, né? porque eu gosto do close de cabelão, pá mas por enquanto eu quero cortar esse pra mim usar esse do tamanho do meu só pra dar volume e deixar mais cheio, sabe? pode ser que dê certo? pode sim pode ser que dê errado? com certeza eu tenho certeza que vai dar alguma coisa errada porque eu sou dessa, né? se não for eu fazer cagada ser meio louquinha, não é eu então já deixa o seu like aqui pra me ajudar não custa nada você deixar o like aqui se inscreve no meu canal e não esquece de ativar as notificações o sininho aqui do lado, tá bom? porque quando eu postar vídeo o YouTube vai te notificar e me segue lá no Instagram também que eu vou deixar por aqui e por aqui porque eu tô postando bastante reels lá mó legal então vocês tem que seguir eu lá e eu vou mostrar pra vocês ele, tá? olha eu já mostrei já tem vídeo aqui, gente no canal se você não assistiu eu vou deixar aqui na descrição ou no card pra vocês irem assistir depois desse vídeo eu mostrei tudo como chegou aonde eu comprei preço, tamanho, cor tudo então você tem que assistir lá o vídeo, tá bom? eu paguei muito baratinho já aqui pra... quem assistiu já sabe, né? mas quem não assistiu tá chegando agora eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei nele eu paguei 30 reais gente e ele é enorme, olha ele é enorme eu coloco ele ele passa a minha bunda de tão grande que ele é, ó perfeito perfeito só que eu quero usar ele pra ficar do tamanho do meu cabelo pra dar volume tipo, né? bem naturalzinha, pá mas eu amo cabelo grande então com certeza eu vou comprar outro e... comenta aqui embaixo se vocês querem encontrar um sorteio pra quem quer um aplique e tudo mais aí eu faço lá no Instagram mas comenta aqui embaixo, tá? eu vou pôr ele rapidinho só pra vocês verem o antes e o depois quando eu cortar porque vai que... não é que dá bosta, né? mas tá vou pôr bem rapidinho tá bom, gente? olha ele é enorme e ele fica maravilhoso grande, gente eu amo gravar vídeo com ele assim nossa maravilhoso acho que eu tô me arrependendo já de cortar mas tá bom, ó eu vou cortar do tamanho do meu cabelo deixa eu pegar o meu cabelo aqui, ó ó, meu cabelo vai tá aqui então... nossa quanto que eu vou cortar ai meu Deus do céu tomar que fique legal, né? comenta aqui embaixo se vocês acham que vai dar certo se vocês acham que vai dar errado mas olha muito grande muito lindo maravilhoso e... então bora pro vídeo que eu já falei demais e... bora lá então, galera não tem nem tesoura boa pra cortar vou cortar com essa aqui de escola mesmo vou dar uma penteadinha aqui porque ele embola demais demais, demais, demais deixa eu ver se tá gravando deixa eu pôr assim de frente pra vocês verem então, vamos lá vamos ver vou cortar aqui vou começar cortando aqui não faço nem noção de... nossa não, a tesoura é uma... mó... nossa ai que nervoso nossa, a tesoura é péssima pera vou separar por... por assim pra ser mais fácil vai ai gente eu não sei como cortar isso pera aí deixa eu arrumar aqui então vai vou tentar agora não sei se eu começo por aqui foi ai misericórdia gente a tesoura é muito ruim nossa gente gente que carregada que eu tô fazendo aqui mas vamos lá deixa eu arrumar aqui agora de novo nossa imagina se eu cortei muito vou cortar de novo nossa gente gente minha câmera parou do nada mas olha o que eu cortei já comecei por aqui tá cortando tudo errado essa tesoura aqui não ajuda mas vamos lá vou continuar gravando eu tô cortando assim gente porque a tesoura é horrível daí eu faço assim eu torto e vou cortando nossa eu acho que eu tô fazendo uma puta cagada aqui minha nossa senhora olha senhor meu Deus que eu tô fazendo falta só essa partinha vamos lá ai caramba isso ele corta lembrando pessoal não faça isso em casa agora eu vou arrumar aqui gente olha isso que eu cortei fiquei sem aplique gente não faça em casa ó cortei tudo errado aqui tudo torto mas agora eu vou ajeitar aqui ó alinhar e já mostro pra vocês tá mas tá ficando assim ó bem curtinho olha o tanto que eu já tirei gente que arrependimento não faça isso então não faça isso tá vamos lá não faça isso Gente, cortei Olha como ficou Tô ainda arrumando aqui as pontinhas Mas olha o tanto Que eu cortei Cara, e essa ponta aqui tava muito ressecada Porque vocês falaram pra mim que eu tava usando As cerdas erradas Daí eu comecei a usar o pente Pente, olha, tá faltando mais os negócios aqui, não sei o que Mas eu tô usando o pente agora E tá assim Agora vamos ver o tamanho que ficou no meu cabelo Se precisar eu corto mais, se precisar Se cortou muito, lascou Mas vamos lá Agora que a gente vai ver a cagada, vamos ver Vou mostrar pra vocês Como ficou, ó Eu cortei, ficou bem cheio, agora E olha Ficou desse tamanho Vamos ver se eu vou ter que cortar mais, tá Vou pôr aqui, bem rapidinho Só pra gente ter uma base, depois eu coloco certinho Ai meu Deus Só tô até com medo De eu ter feito cagada Ai meu Deus Não quero nem olhar Acho que eu coloquei tudo errado aqui, mas tá bom Vamos ver Parou de gravar a câmera, mas vamos ver Não vi ainda Ai, calma aí Não vi ainda Ai meu Deus, que medo de ter feito cagada Ai, que bonitinho Não ficou tão cheio, gente Deixa eu ver Lá no espelho Ai, que bonitinho Agora eu vou usar Ó, vocês verem Ficou pra baixo do peito Quase do tamanho do meu cabelo Porque o meu cabelo é um pouco despontado Então, ó, olha que bonitinho Agora parece que ficou bem cheio, olha Ai, que bonitinho Amei Agora eu vou pôr do jeito certo Porque olha a bagaça que eu coloquei aqui, né Vou pôr do jeitinho certo Ai, mas tô amando Vou pôr rapidinho que já volto pra vocês com ele pronto, tá 1, 2, 3 e... Tcharam Voltei Ai, gente, tô muito apaixonada Sério, vocês não estão entendendo A minha felicidade Porque ele tá do tamanho do meu Só que cheio Parece que meu cabelo é mal encorpado Pá Ai, gente, fico muito feliz agora Se eu tivesse feito isso antes Na hora que eu comprei ele, né Ai, que bonitinho, olha Ai, que bonitinho Tô muito feliz Já deixa o seu like Só pela minha felicidade Porque, ai, que lindo Eu não sei como tá atrás Porque eu não consigo ver Mas, olha Eu não sei se eu tenho que cortar as pontinhas assim, ó Tipo Tipo assim, ó Não sei Mas eu acho que tá legal assim Ó Ai, que bonitinho Cortei certinho, gente Por uma cagada Quase não Quase recorto menos Agora eu vou sair Agora eu vou dormir Acordar com ele E, ó Pode balançar Que não cai Já falei pra vocês No outro vídeo Só prendendo assim Nos cabelinhos Assim já não cai Mas tem outra forma também Se vocês quiserem Que eu traga Do jeito que eu coloco Bem fixo mesmo Pra você não ter medo de cair De você cair não, né Do cabelo cair Mas, olha Ai, que lindo Perfeito Muito perfeitinho Que top E, olha Vou mostrar pra vocês O tanto De cabelo Olha Pausa pra foto, né Mas, olha Ai, que pariu do meu cabelo Peraí Mas, olha De cabelo Que eu cortei E parece que Nem tirou tanto Tamanho assim, né Foi só essa partinha aqui, ó Mas, olha De cabelo Muito cabelo Ai, gente Mas tô muito, muito feliz Gostei muito do resultado, ó Ficou Do tamanho que eu queria Do jeitinho que eu queria Pra baixo do peito Assim, ó Um pouquinho pra baixo do peito Gente, acho que ficou perfeito Eu não sei nem decifrar A minha felicidade Puta, que pariu Ai, gente Gostei muito, muito, muito Muito Gostei muito, muito, muito Então, gente Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixar muito, muito, muito Like Porque eu tô muito feliz Agora eu vou poder sair com ele E aprendi, né Vocês me deram muitas dicas No outro vídeo Que eu postei Que não era pra usar Aquelas escovas É pra usar um pente Porque resseca as pontas Então agora É só o pente que eu vou usar Então foi isso Se vocês gostaram, gente Deixa muito, muito like, tá Compartilha pros seus amigos Pra outras pessoas Pra outras pessoas Pra outras pessoas também Conseguir assistir os vídeos E de alguma forma Eu ajudar elas E tem vídeo aqui Do aplique que eu contei tudo Tem como eu cuido dele lavando Vou deixar tudo na descrição Pra vocês, tá bom? Então é isso aí Um beijo E fui Tchau 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 Tchau